Eu sou Lucélia de Rouquet, a arte sempre teve presente na minha vida, desde criança que eu sempre tive essa paixão. Então os meus primeiros traços ainda foram na infância e aos 18 anos eu vim para Curitiba e fui estudar na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde eu me formei em artes visuais. Eu sempre trabalhei com arte, me vejo sempre trabalhando com arte, que essa é a grande paixão da minha vida. Meu nome é Renata Araújo, sou artista plástico. Minha história com arte começa muito cedo, desde os 9 anos de idade que eu pinto, mas comecei com desenho já antes dos 9 anos. Então a arte sempre teve presente, vamos dizer assim. Então durante muitos anos eu sempre me interessei por tudo que envolve desenho, como desenho arquitetônico, desenho publicitário. Até que um momento eu descobri mais a pintura e aí para frente eu comecei a evoluir dentro da pintura. Lado a lado, deu início com a ideia da nossa curadora, Maria Inês Araújo. Nós tivemos vários encontros, várias reuniões e falar sobre o ciclo da vida, falar sobre vida e morte. Meu nome é Maria Inês de Souza Araújo, eu tenho formação psicóloga, estou fazendo a curadoria da exposição Lado a Lado. É a segunda curadoria que eu faço no tema Lado a Lado, por conta de ser dois artistas, cada um com a sua técnica e os dois unidos no mesmo caminho. E aí começamos as reuniões para discutir para que caminho ia. E foi muito prazeroso, muito interessante, porque durante as reuniões os artistas foram trazendo qual processo que eles queriam. E assim, o meu lado da psicologia ajudou muito durante esse processo, porque conforme eles traziam sobre o tema, tinha alguns questionamentos, as conversas, qual caminho que eles iam seguir. Então, as reuniões foram muito importantes. Então, nessa exposição Lado a Lado, não tem como eu não falar de uma pessoa tão importante na minha vida, como o quadro que tem a cadeira, que representa a natureza. Por quê? Porque a minha avó foi uma mulher, uma grande mulher, e a vida dela foi em prol da natureza. Quando eu falo desse ciclo, a cadeira é a transformação e ela está vazia pela ausência dela. Hoje, o que eu sou, quem eu sou, eu devo muito a ela também. O que a gente espera, assim, é quando a gente faz uma obra de arte, né? Até no início do processo, a gente sempre conversou muito, assim, né? Porque uma pintura, ela tem que ser além do estético. Particularmente, gosto muito da parte estética, da combinação de cores, de tudo isso. Mas ela tem que falar mais do que isso, né? Ela tem que ter, tocar de alguma maneira o espectador, né? Que eu acho que é o que a arte tem de propósito. Então, quando a pessoa, né? O espectador vir e se deparar com a nossa obra, o que a gente gostaria de ver é uma reflexão a partir desse momento. A partir desse pensamento, que não é exatamente uma verdade, né? Uma verdade minha, mas que ela é construída a partir do observador, né? Com as experiências que cada um tem. Então, o intuito é gerar uma fagulha de reflexão sobre a própria existência, né? Sobre a vida, como é que acontece, nas nossas dúvidas, né? Ponderar. E no final dessa exposição, acaba tendo que, dentro dos pecados capitais, a gente tem uma busca pelo equilíbrio, né? Então, talvez, essa harmonia e esse equilíbrio durante as escolhas, para ter uma vida, que no final a gente consiga ter agregado, de alguma forma, para a humanidade ou para alguém, né? Quando eles trouxeram o que cada um ia trazer, eu pude ir pensando na exposição. Então, a exposição, ela foi pensada desde o início, assim, o formato, como ela ia ficar, o tamanho dos quadros também, como eles, tanto o Renato quanto a Lucélia, nessa exposição, eles trouxeram quadros maiores, né? A proposta foi fazer menos quadros e, assim, com mais significado. Os artistas, eles ficaram bem livres para fazer as suas obras. O que foi discutido mesmo foi em cima do tema, né? E a questão do que eles queriam trazer com esse tema. Porque essa exposição é uma exposição de reflexão, né? Então, além das pinturas, nós queríamos também passar essa reflexão. E eu acho que a maneira como ficou exposto os quadros e a maneira como foi feita a exposição, eu acho que a gente conseguiu atingir esse processo de reflexão. O que eu mais gostaria é que os visitantes saíssem daqui refletindo sobre a vida mesmo, né? Escolhas que nós podemos fazer e o valor da vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? A importância, o significado de cada pessoa, né? A importância mesmo, o valor de estar junto de quem nós amamos, lado a lado. Eu acho que o conselho sempre é, assim, dedicação, né? Olhar muito, apreciar, estar atento ao que está acontecendo, estar atento ao movimento, olhar para dentro, assim, né? Porque muitas vezes a gente se desvia de um caminho no sentido daquilo que está acontecendo, daquilo que... Mas a verdade é que aquilo que é a tua verdade é o que é o mais forte. Então, acreditar naquilo que você entende como verdade, né? Daquilo que você acredita fortemente. Porque a arte realmente é externar o teu sentimento, é passar aquilo que está com você, né? Então, quando você acredita nisso, você tem certeza disso, você cresce como pessoa e você consegue transmitir. E aí eu acho que a coisa flui de uma maneira bem positiva, né? Então, eu convido a todos para vir visitar a exposição Lado a Lado, aqui no espaço Francis Bacon, que fica no segundo piso do Museu Egípcio e Rosa Cruz, até o dia 31 de outubro, né? E o horário é de terça a sexta, de 1h30 às 17h. E no sábado, das 2h 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 às 17h.